O investimento na Bolsa de Valores, historicamente, sempre foi aquele que apresentou o maior retorno para quem investiu ao longo de muitos anos, do longo prazo. Todo mundo fala que no longo prazo você tem que investir na Bolsa de Valores, mas algumas pessoas ainda têm muitas dúvidas sobre o que exatamente fazer para colocar o seu dinheiro, se deve investir em ações, não tem tempo para ficar analisando todas as ações. Então nesse vídeo aqui eu separei aqui os 5 melhores investimentos na Bolsa de Valores para você investir mesmo que tenha pouco dinheiro ou pouco conhecimento sobre o assunto. Fala galera, beleza? Meu nome é Henrique Stewart, eu sou certificado como especialista em investimentos pela Anbima e nesse vídeo aqui eu separei os 5 melhores investimentos para iniciantes na Bolsa de Valores para aqueles que não têm muito conhecimento, muito dinheiro para investir e vai conseguir ter uma carteira diversificada mesmo assim. E para a gente começar indo direto ao ponto, vamos falar do primeiro investimento que é o BOVA11. O BOVA11 é um ETF, é um fundo de investimento passivo que vai comprar determinadas ações na mesma proporção que elas estão em um determinado índice da Bolsa e nesse caso é o índice Bovespa. Então sabe quando você vê lá no Jornal Nacional o William Bonner falando a Bolsa de Valores hoje fechou com uma alta de 3% ou fechou com uma queda de 2%? Então essa Bolsa de Valores que ele está falando é o índice da Bolsa, na verdade, que é uma carteira teórica com as ações mais negociadas ali na Bolsa. Então as principais ações negociadas historicamente na Bolsa, elas entram para esse índice que ele vai refletir uma variação média do mercado. Então ao invés de você ter que olhar ação por ação para saber como que a Bolsa está no dia de hoje, você pode olhar apenas uma média para saber em média como que a Bolsa se comporta a cada dia. Então esse índice, o Ibovespa, é o principal índice da nossa Bolsa aqui e a gente pode investir numa carteira exatamente igual àquela que está lá no índice, nas mesmas ações, nas mesmas proporções, quando a gente investe pelo BOVA11. Então se você entra ali no home broker da sua corretora da mesma forma que você faz para comprar, por exemplo, uma ação ali na prática, você pode só digitar BOVA11 e comprar uma cota desse ETF e aí você já vai estar diversificado com baixo custo. E a grande maravilha disso tudo é aquilo que a gente estava falando no começo do vídeo, que o fato de que a Bolsa de Valores historicamente apresentou um retorno muito maior do que outros investimentos mais seguros, como por exemplo a poupança, que grande parte da população investe até hoje. Então nesse gráfico aí fica claro que, de fato, no longo prazo a Bolsa de Valores rendeu quase que o dobro da poupança, mas também está associada a um risco muito maior. E esse risco é muito ilustrado, por exemplo, por essa volatilidade de preços. A Bolsa de Valores vai subindo e descendo ao longo dos anos, por mais que no longo prazo suba muito mais do que a poupança, no curto prazo ela pode subir muito e cair muito. Então se você não souber exatamente o que você está fazendo, talvez seja mais interessante você ficar em algum outro investimento mais seguro que não seja a poupança, porque a poupança também nunca vai ser o melhor investimento, mesmo na renda fixa, mesmo sendo isento de pôr de renda, não vai ser a melhor opção. Existem investimentos muito melhores na renda fixa, mas no longo prazo a gente tem que ir para a Bolsa de Valores. E uma das opções, a primeira que a gente está mencionando nesse vídeo aqui, é justamente o BOVA11. O segundo investimento que nós vamos falar aqui é o DIVO11, que também é um ETF, mas ao contrário do BOVA11, ele não investe simplesmente nas ações mais negociadas da Bolsa. Na verdade, ele investe naquelas ações que são as mais pagadoras de dividendos, as que têm um pagamento de dividendos maiores para os seus acionistas. Então a gente consegue perceber que, historicamente, quem investiu em empresas pagadoras de dividendos apresentou um retorno superior a quem investiu ali na média da Bolsa, por exemplo, no Ibovespa. Então a gente consegue ver que as empresas pagadoras de dividendos têm um desempenho melhor do que a média do mercado, e isso é muito claro por alguns motivos. E o primeiro deles, e talvez o mais simples de todos, é o fato de que a Bolsa de Valores é um ambiente que a gente consegue negociar empresas, ações, e aquelas empresas que apresentam melhores resultados, apresentam maiores lucros, elas são empresas mais sólidas, com maiores chances de perpetuar a sua gestão ao longo do tempo, e, consequentemente, elas geram mais valor para os seus acionistas. Então se você investe em empresas pagadoras de dividendos, antes de pagar dividendos, ela primeiro precisa ter uma boa gestão, precisa gerar lucro, gerar valor para o acionista, para depois distribuir esse lucro. Então, a partir do momento que você investe em empresas exclusivamente pagadoras de dividendos, naturalmente você provavelmente vai ter um retorno maior do que a média do mercado. Até porque o Ibovespa não é um índice muito bom, porque tem muita commodity, tem muita empresa estatal, e é muito concentrado em alguns poucos setores. Então talvez seja mais interessante ter alguns outros ETFs para compor a nossa carteira, e o DIVO11, que vai replicar o índice de dividendos, que é o EDIV, é uma das opções muito interessantes. Ah, e antes que eu me esqueça, para você investir no BOVA11, aquela história de não precisar de muito dinheiro para começar a investir em ações na Bolsa de Valores, no BOVA11 você precisa apenas de R$115,82 para comprar uma única cota desse ETF, com base no fechamento de sexta-feira. Enquanto isso, no DIVO11 você precisa de menos ainda, com R$0,67 e R$0,11 você consegue comprar uma cota que também vai estar diversificada em várias empresas pagadoras de dividendos. O terceiro melhor investimento que eu separei aqui também está relacionado com ETFs, que é o ETF do Índice de Governança Corporativa, que é o GOV11. E ele também você pode investir com pouco dinheiro, precisa apenas de R$52,85 para comprar uma cota desse ETF. E o que é governança corporativa? Basicamente são boas práticas da gestão da empresa, no sentido de ter mais transparência com os acionistas, ter mais preocupação e ter um alinhamento de interesses mais interessante com os acionistas, principalmente os minoritários. Então quando a gente está investindo em ações, em empresas, a gente não quer apenas aquelas empresas que tenham alta rentabilidade, baixo endividamento, uma alta lucratividade, a gente quer empresas que tenham uma boa gestão, que seja transparente, que mostre, que preste as contas adequadas para os seus acionistas, historicamente a gente consegue perceber que as empresas que têm governança corporativa bem desenvolvida, que elas estão em algum dos níveis de governança corporativa da Bolsa, seja o nível 1, nível 2 ou o novo mercado, elas historicamente apresentaram mais retorno do que a média do mercado composta ali pelo Ibovespa. Então se você quer investir melhor do que o Ibovespa e superar o Ibovespa no longo prazo, você primeiro tem a opção do Divo 11, que são aquelas empresas pagadoras de dividendos, então você pode criar uma carteira sua também, não precisa ser exclusivamente nessas empresas, nesse ATF, mas você pode criar uma carteira de pagadoras de dividendos ou também empresas que tenham uma governança corporativa muito bem definida e muito bem estruturada, que historicamente elas vão gerar um retorno maior do que o Ibovespa na média. Só que tudo que a gente falou até aqui, a gente está falando de investimentos no Brasil. Investimentos no Brasil, a gente está exposto ao risco Brasil também, e a gente sabe que esse risco é relativamente alto, principalmente quando a gente compara com outros países mais desenvolvidos. Então é um pouco arriscado a gente manter 100% do nosso patrimônio exposto a empresas inseridas no ambiente competitivo local. É interessante também a gente reduzir um pouco esse risco e associar o nosso patrimônio a empresas que estão expostas ao mercado global, como por exemplo, empresas americanas, que são as principais empresas do mundo, as maiores empresas do mundo, muitas empresas de tecnologia e por aí vai. Então para isso, uma boa forma de você fazer, da mesma forma que você faz com qualquer outro ETF aqui no Brasil, como por exemplo, o BOVA11, o DIVU11 ou o GOV11, é você investir no IVVB11, que é um ETF que vai replicar o índice lá da Bolsa dos Estados Unidos, do S&P 500, que vai ter as 500 maiores empresas do mundo na sua composição. Então quando você investe no IVVB11, você pode investir apenas com R$226,50, e a sua carteira já vai estar diversificada nas 500 maiores empresas do mundo também, e com pouco dinheiro, igual você viu aqui. Ou seja, ao investir lá fora, uma parte da sua carteira associada a empresas investindo lá fora, você vai primeiro ter um risco muito menor da sua carteira, já que você não vai estar 100% concentrado sobre as regras, políticas, burocracias, única e exclusivamente do Brasil, e também vai apresentar ao longo dos anos um retorno superior a quem investiu exclusivamente no Ibovespa. Por exemplo, você vê nesse gráfico que o S&P 500 valorizou mais do que o Ibovespa desde 1994 até o início de 2021, e também correndo um risco muito menor. A volatilidade de preços é muito menor. Então você consegue perceber que historicamente quem investiu no S&P 500 teve um retorno melhor com risco menor do que quem investiu exclusivamente no Ibovespa. E você deve estar se perguntando aí, nossa, mas eu vou investir só em ETFs? ETFs são tão diversificados, talvez não sejam o mais interessante para a minha carteira, e eles vão apresentar uma rentabilidade mediana ali ao longo dos anos justamente porque ela é uma carteira que vai ter a rentabilidade da média das ações de cada uma dessas carteiras. Então uma média das ações pagadoras de dividendos, uma média das empresas que têm uma boa governança, uma média das empresas lá dos Estados Unidos, e por aí vai. E realmente o ETF vai ter uma rentabilidade média, e isso é muito interessante para quem está iniciando, que não tem tanto tempo assim para estudar, tanto tempo para analisar a empresa, e não quer ficar tanto tempo assim gastando, estruturando ali na prática mesmo a sua carteira. Então são boas opções, são opções que vão entregar um retorno bem superior ao Ibovespa, que é o benchmark mais tradicional para quem investe aqui no Brasil, mas de fato eles não vão ser aqueles que vão maximizar o seu retorno ao longo do tempo. Se você entender a fundo cada uma das empresas, se você buscar as melhores empresas de cada setor, as melhores empresas aqui do Brasil, as melhores empresas lá dos Estados Unidos, historicamente elas vão apresentar provavelmente um retorno maior do que a média. Já que o ETF é uma média, a gente tem aquelas que estão acima da média, e aquelas que estão abaixo da média. Então se você consegue uma carteira interessante, bem estruturada, de boas empresas, que estão em cada um desses ETFs, mas você seleciona as melhores de cada um, no longo prazo você vai ter uma rentabilidade bem superior provavelmente a quem investiu exclusivamente em ETFs. Só que esse já seria o quinto investimento desse vídeo, investir diretamente em ações, escolher aquele stock picking, as melhores ações de cada setor, mas tem aquele trabalho de você estudar as melhores empresas, você fazer uma análise bem aprofundada, entender de fato aquele negócio, para saber se aquela é uma boa empresa ou não para você segurar no longo prazo. Então sempre pense, se a bolsa fechasse hoje, eu gostaria de ter essas empresas como sócio, eu queria ser sócio dessas empresas no longo prazo. Se a resposta for não, se você não se sente confortável de ficar 20 anos sem poder vender uma ação, porque você não confia tanto na empresa, talvez não seja tão interessante assim você ter ela na sua carteira naquele momento. Então quando a gente pensa em investimentos de longo prazo, a gente sempre tem que pensar, essa empresa é boa, eu tenho orgulho de ser sócio dessa empresa e eu gostaria de ser sócio dela pelos próximos 20 anos. Se a bolsa fechasse hoje e ficasse 20 anos fechado, eu estaria tranquilo, eu conseguiria dormir tranquilamente sem me preocupar com as ações que eu tenho na minha carteira? Se a resposta é sim, talvez você tenha uma excelente carteira aí, mas se a resposta for não, se você não se sente confortável, talvez seja melhor você repensar um pouco os seus investimentos e buscar algumas empresas um pouco mais sólidas, um pouco mais seguras e um pouco mais bem geridas, digamos assim. Mas me faz um favor aqui agora, me conta se você prefere investir em ETFs, se você prefere investir de uma carteira mais diversificada, investimentos passivos, ou se você prefere estudar ativamente cada uma das empresas para você investir. Você prefere investir em ETFs ou fazer o stock picking? O que você prefere? Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o like, é muito importante para o YouTube recomendar esse vídeo para mais gente que possivelmente vai se beneficiar desse conteúdo. E eu vou ficando por aqui. Meu nome é Henrique Stewart e bora enriquecer.